E é interessante que dentro dessa questão 625, que os benfeitores espirituais dizem que Jesus é o modelo e guia para todos nós, depois na questão 627 do Livro dos Espíritos, que diz ali que os benfeitores veio nos ensinar de forma clara, o Emmanuel, ele tem um texto que ele comenta essa questão 627 e ele coloca o título de versão prática e foi o título que a gente optou por escolher no nome desse episódio, versão prática. Aqui o texto é um pouquinho longo, nós não vamos cansar aí a você que nos ouve, que nos assiste, mas nós vamos ler o primeiro parágrafo, que já vai dar um pouco do parâmetro, do panorama que nós vamos estar estudando nesse momento, que o Emmanuel diz assim no livro Religião dos Espíritos, Olha só que interessante, ele fala aqui sobre o festim de bodas, e nós vamos estudar essa questão do festim de bodas, Mas ele diz que a gente tem que compreender que ele falava para um povo daquela época. Então nós vamos fazer um mergulho no passado e estudar ali o que Jesus disse. Mas Jesus falava suas parábolas através de bastante simbologia, ele partia ali do cotidiano daquele povo, do palpável, do material, para o imaterial, para o espiritual. Então, se nós fizermos esse mergulho, analisando esse ensino de mais de dois mil anos, que continua atual, nós devemos ali saber interpretar a simbologia, retirando o espírito da letra, mas nós não devemos parar no passado, podemos trazer para o presente, como diz Emmanuel aqui, trazer a versão prática da lição para os nossos dias atuais. Porque nós temos hoje a chave do espiritismo, que através da fé raciocinada, vem nos esclarecer. Mas é preciso que a gente faça uso dessa chave, fazendo essa ligação com tudo aquilo que nós temos aprendido com o espiritismo. Porque senão, quando nós voltarmos para o estudo daquela época, nós não temos que viver como o povo daquela época. Nós temos que viver, como diz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo, nós temos que viver como o povo da nossa época. Mas podemos fazer uma utilização, abstrair ali, retirar o ensino espiritual de Jesus e colocar no nosso dia atual. Mas como diz Emmanuel, numa versão prática. Porque nós temos tombado muito em dogmas, em rituais exteriores, e deixamos de vivenciar o cristianismo puro. E essa é a proposta do espiritismo. Trazer novamente ali aquele cristianismo primitivo, que é a vivência do amor, da caridade. Então, nós não podemos ali alegar ignorância. Porque se hoje tem alguns textos que parecem confusos para nós, o espiritismo vem e nos esclarece de forma clara. Então, nós não poderemos mais alegar ignorância, falta de conhecimento. O ensino do Cristo está muito claro, que é esse desenvolvimento do amor para com todos. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.